Salve, salve galera! Primeiramente gostaria de pedir desculpa aí pelo atraso, estou fazendo a live em casa aqui, então é nossa primeira, na verdade é minha primeira live, né? E eu estou aqui mexendo nas coisas em casa com a família, ajeitando todas as situações e acabamos atrasando um pouco, viu? Mas já estamos agora online, então por favor você nesse momento já começa a avisar toda a galera que a live do André Marinho já está no ar E nós vamos aqui ter oportunidade de pagodear, de cantar, de relembrar canções, enfim, como eu disse, é uma paisagem realmente muito próxima da que você está na sua casa A vontade, tranquilo, e é assim que vai ser essa live, então assim, qualquer coisa que acontecer aqui pode ter certeza que está sendo feito de coração Se errar nós vamos parar, se der algum problema eu vou avisar, é como se estivesse em casa a vontade, claro que por se tratar de cantar eu vou ter uma roupa mais ou menos assim ajustada Mas acho que acima de tudo o mais importante é interagir com vocês, tá certo? É ter essa oportunidade de estar sambando e pagodeando com vocês Já queria de cara agradecer a Cachaça Cabaré que está nos apoiando de maneira incrível nessa live, assim como todos os outros patrocinadores e apoiadores que eu vou falar depois Oi filha, olha aqui quem está aqui, olha essa princesa que está aqui, dá boa noite para todo mundo, boa noite pessoal Boa noite pessoal Boa noite Você quer ouvir o papai cantar? Sim E aí Luquinhas, está preparado meu filho para ouvir o papai cantar? Estou Você vai cantar comigo? Pode cantar papai Pode cantar? Então tá bom, vou cantar Né vida? A Dri Catarina, daqui a pouco ela vai falar também, vai interagir com a gente É, vai cantar papai Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos à live do André Marinho, vamos embora Vamos pagodear! Pode cantar papai Vou cantar filha Primeira música do Cupim na mesa Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Ah, como é bom te ver aqui do meu lado Sentindo teu corpo sumado, só um eterno apaixonado Com seu batom me deixa tudo lançado, aproximado Eu fico louco pra fazer amor De cinema, hein? E o calor incendeia Com o seu amor perdão na veia Mas de mim, seu prisioneiro, seu refém Vamos espagotear mais um, hein? Vamos ter essa pedra a fogo E é o André Marinho Sambaí, Sambaí É o André Marinho Me chama de amor Pede carinho que eu tô Pede beijo que eu tô Aonde quiser vou com você Até o fim e não abro mão Manda e desmanda no meu coração Me chama de amor Pede carinho que eu tô Pede beijo que eu tô Aonde quiser vou com você Até o fim e não abro mão Manda e desmanda no meu coração Ainda sou um eterno apaixonado Do teu carinho que me deixa arrepiado Ficar contigo no escurinho é um perigo Pega fogo Nossa paixão Não tem frescura, não tem hora e nem lugar Bateu vontade, devorou, deixa rolar E sem limite, sem ter medo de amar A gente pega fogo Ainda sou um eterno apaixonado Do teu carinho que me deixa arrepiado Ficar contigo no escurinho é um perigo Pega fogo Nossa paixão Não tem frescura, não tem hora e nem lugar Bateu vontade, devorou, deixa rolar Sem limite, sem ter medo de amar A gente pega fogo Me chama Pode me chamar que eu vou com certeza Tamo junto Aqui sim Bom demais, começamos, começamos A você que está chegando agora Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença Depois nós vamos falar sobre diversas coisas aqui Enfim, vai ser muito bacana, está só começando Então aproveita e vamos cantar Vamos embora Alô, Oscar Tintel Olha aí, meu irmão De cinema, hein? Vou pegar uma coelhinha aqui Essa menina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega dá calor Dá calor Percebeu que eu estava afim, ela sentiu no ar Me deu meio que um sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber, perceber Olha como ela sexe, ela só quer jogar Se você brincar com fogo, você vai se queimar Olha a roupa que ela veste pra chamar a atenção Lusa tomara que cai, cai aqui na minha mão Olha como ela mexe, quero te deixar louco Quero ver o que você esconde embaixo da roupa Então chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz É assim que se faz É assim que se faz Um minuto Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz É assim que se faz Lusa tomara que cai, cai aqui na minha mão Lusa tomara que cai, cai aqui na minha mão Lusa tomara que cai, cai na minha mão Um minuto Um minuto Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz É assim que se faz É assim que se faz Assim, assim que se faz Esqueci a letra aí Esqueci a letra Eu tô nervoso pra caramba Primeira live, né? Quer saber tudo tem um porquê Tô legal completamente Tira moral Tô legal Quero mais É viver Antes só Antes só Antes só do que o que eu disse Canta aí, canta comigo Canta aí Sei que vou Encontrar diretriz Pro meu coração Palma da mão, vem! E continua Enquanto eu vou curtindo a vida Continua Enquanto eu vou tirando onda Continua Enquanto eu vou beijando em boca Enquanto não Enquanto eu vou batalando Enquanto não Enquanto eu vou pagodeando Enquanto não Enquanto eu sou da boemia Da lua Enquanto não Enquanto eu vou curtindo a vida Enquanto não Enquanto eu vou tirando onda Enquanto não Enquanto eu vou beijando em boca Enquanto não Enquanto eu vou badalando Enquanto não Enquanto eu for pagodeando Enquanto não Enquanto eu sou da boemia Quero xero Tá boa Tá boa Tô legal, completamente na moral Tô legal Quero mais é viver Antes só, antes só, afirmou Antes só, do que o que, vem Do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração Palma da mão, vem Enquanto não é, enquanto eu vou curtindo a vida Enquanto não é, enquanto eu vou tirando onda Enquanto não é, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto não é, enquanto eu vou batalando Enquanto não é, enquanto eu vou pagodeando Enquanto não é, enquanto eu sou da boemia Tá boa Enquanto não é, enquanto eu vou curtindo a vida Enquanto não é, enquanto eu vou tirando onda Enquanto não é, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto não é, enquanto eu vou padalando Enquanto não é, enquanto eu vou pagodeando Enquanto não é, enquanto eu sou da boeria Geral, vai! Que essa Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito E aí? Afinal, seu amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Afinal, seu amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Aquele beijo Aquele toque Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Afinal, seu amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Afinal, seu amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Desse em off, aquele toque Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo off Off, nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Off, nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love, deixe em off Pra ser desse jeito, amor, é melhor deixar em off, né? Tamo junto! Deixa em off Deixa em off, que é muito melhor Coisa boa, viu, minha gente? Ó, já tô vendo aqui o recado de vocês É E eu quero que vocês cantem essa música com a gente Porque afinal de contas Essa canção eu particularmente adoro Tenho certeza que você também Vamos juntos Sejam bem-vindos Desculpe os erros dessas coisas todas Naturais que acontecem numa live em casa Mas Vamos curtir Firma aí Não sei porquê Quis esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Mas foi em vão, chegou ao fim Vou procurar em algum lugar Alguém que saiba me amar Você brincou E esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar Gritar e até chorar Que eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Que entrei em você Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais esconder Sei que vou vencer Sei que vou vencer Necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor Deixa eu viver Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Vou Alguém que não quis esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Mas foi em vão, chegou ao fim Vou procurar em algum lugar Alguém que saiba me amar Você brincou E esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar Você pode implorar Gritar e até chorar Que eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Não tem nada a ver Não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais esconder Sei que vou vencer Sei que vou vencer Sei que vou vencer Preciso gentilmente encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Obrigado Que você ficou pra trás Que você ficou pra trás Desencana Facilita Mete o pé da minha vida Mete o pé da minha vida Obrigado Que maravilha Drica, você tá de olho nas mensagens aí da galera? Hein? Fala aí, fala aí minha vida queridíssima Patroa Porque a aluna quer usar o microfone E eu deixo desligado pra não atrapalhar E ela vê que ela tá desligada Ela sabe que tá desligada Ela já tem a percepção de que tá desligada Ela quer falar E a gente quer falar E tá chorando Eu tô deixando desligada pra não atrapalhar No momento que você tá cantando, né? Quer falar mais um pouquinho, filha? Quer falar mais um pouquinho? É? Então vem cá Vem falar com a mamãe Enquanto o papai tá procurando um negócio aqui Bem legal Fala, filha Você não queria falar bastante? Oi, gente Essa menina é demais, hein? Oi, gente Tá todo mundo bem? Pergunta Sim Eu tô assim Você tá bem, né? Mas a pessoa em casa tá bem Sim, eu tô assim É? É Mas e o pessoal em casa, tá bem ou não? Tá bem Tá bem, né? Tá certo Eu também acho que eles estão bem Eu tô... Bom Tem algumas canções que eu separei aqui que a galera pediu E muitas delas, de fato... Oi, galerinha Oi, galerinha Aí, ó Tá interagindo bem Tá interagindo bem Ó Olá, gente Pronto, filho Agora todo mundo já tá ciente disso E agora eu vou cantar Uma música que me pediram aqui na live Tem algumas letras que, de fato, eu... Assim, muito tempo que eu não canto E vou lembrando, assim, na medida do possível Vocês viram que no começo, não há um minuto, eu já errei Que é a música do meu irmão Oscar Tintel Letra muito rápida, me embaralhei aqui Mas isso acontece Mas eu vou cantar essa música aqui de um cara que eu tenho o maior carinho Ele é um fenômeno Tenho certeza que vocês gostam também Quer ver? Bota aí Pode cantar, papai Cantar Olha, olha nos meus olhos Tenho sentimento E fraternidade O ar Cheia de feitiço Amei um anjo lindo Que felicidade Amor, você nasceu pra mim O tarô revelou e os busos disseram Que não tem mistério o nosso amor As pétalas de flor Não dá bem me quer, só bem me quer no coração O amor Tudo era vazio, mas você chegou Com paixão Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito Curto tanto o teu jeito Gosto tanto de você O amor Tudo era vazio, mas você chegou Com paixão Você manda e desmanda no meu coração Você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais Não posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito Gosto tanto de você Eu amo essa música Salve, 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 salta, samba Junto Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito E imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Se enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo E meu corpo É um só É um sentimento maior Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Todo dia Todo momento Estão presentes No meu pensamento Perco a noção Do tempo Só por causa De você Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Eu sei que vou sofrer um tempo É natural E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro uma voz E tudo que eu faço Tem um pouco De você Eu tento te expulsar Da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Me deram acordar Se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E assim naturalmente Pra você não ver E dentro dos meus olhos Refletir você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te expulsar Da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem um pouco de você Eu tento te expulsar Da mente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado Parado pra te ver Pra te ver Que maravilha, minha gente Olha só Já quero fazer um convite pra você Colocar lá no Twitter Live do André Marinho Vamos colocar essa tag lá Live do André Marinho No Twitter Porque é muito importante Você divulgar pros seus amigos Pra sua galera Era pra começar os outros Começamos um pouquinho tarde De culpa minha Eu acabei me enrolando Nas coisas aqui em casa Começamos um pouquinho tarde Mas já aqui estamos Então você precisa nos ajudar Também A crescer nessa live aí Vai divulgando pros seus amigos Pra rapaziada Pega o link Curta Se inscreva também no canal Isso ajuda muito Dê like no vídeo Todas essas coisas São muito especiais Tá certo? Eu queria falar Dessa parceira aqui Que eu já tive o prazer Algumas vezes, né? Inclusive na live Dos meus amigos Do grupo Revelação Revelação Abraço grande Eu estive lá Fazendo uma apresentação E falei sobre Essa grande parceira Que tem apoiado E tem ajudado A muitos artistas Nesse período Da pandemia Você pode ver aí Que na maioria das lives Você sempre tem A companhia Da Cachaça Cabaré E pra quem gosta De saber detalhes importantes Eu quero mostrar pra vocês Essa aqui Que é a Extra Premium Olha que maravilha Essa aqui A Extra Premium Ela é envelhecida Por 15 anos Em barril de carvalho europeu Não é fraca não Essa aqui Meus queridos Ela é de cinema Viu? Aqui Vem vida Tranquila, né? Você nunca viu não É essa aqui Muito chique, hein, gente? Muito chique É muita coisa, né, não? Muita coisa Mas nós vamos ter O prazer de degustar novamente Essa Extra Premium Da Cabaré Tem também a Cabaré Ouro A Cabaré Amburana E pra você fazer caipirinha Tem a Cabaré Prata Ou seja Essas maravilhas aqui Com certeza Você precisa degustar Vale lembrar Que são todas produzidas Vida Pelo engenho Dom Táparo E são 42 anos de tradição Dom Táparo Dom Táparo Dom Táparo 42 anos de tradição Obrigado aí Ao Bruno Ao Breno Giovanni A toda a família Tápora Tápora Táparo A toda a família Táparo Olha eu errando aqui A toda a família Táparo Por essa força Por esse apoio maravilhoso Aqui Na live do André Marinho Como também Em todas as outras lives Muitas lives rolando por aí E sempre acabariam junto com a gente Porque a caipirinha a gente gosta Ah, a caipirinha, velho, né? Usar bastante Com a cara, né? Tranquilo Em casa Quarentena Galera assistindo de casa É isso aí Pode beber, né? Em casa Não tem problema Se beber não dirija, né? Então em casa Tá em casa Exatamente Coisa linda A vida Queria falar um pouquinho também Sobre o Outback, né? Ah, deixa eu me lembrar só uma coisa O QR Code também Tá na tela, viu? O QR Code do Cabaré Da Cachaça Cabaré Está aí na tela Está aí na tela Para você entrar e saber Maiores detalhes também Para adquirir essa maravilha Mas, deu fome Eu tenho uma sugestão Eu tenho uma sugestão para você Muito especial Principalmente noite, né? Você com a família É uma experiência dentro da sua casa Do Outback Em parceria com o iFood Que é o aplicativo parceiro do Outback E você pode ter a experiência do restaurante Dentro da sua casa Aí, vida Está recheada de Outback Jesus amado Que beleza Obrigado ao Outback Por essa maravilha aqui Que nós vamos degustar logo depois a live Com certeza Viu? Daqui a pouco Daqui a pouco, vida Live rolando Vamos degustar, né? Com certeza Tá certo Coisa boa Então, tenha essa experiência dentro da sua casa Peça um delivery No iFood A experiência do Outback Que é sensacional Nós gostamos muito, né, vida? Sempre com a família Estamos o tempo inteiro lá, né? Glória Que maravilha Fala um pouquinho pra mim do Soudier aqui Vida Desse bolo lindo, incrível Que a Soudier mandou pra gente Soudier São bolos, assim, maravilhosos A gente sempre, né Fica em dúvida em qual escolher Porque são vários tipos de tortas A massa fresquinha E recomendo, assim Que a gente sempre, né Nas ocasiões especiais Até sem ser especiais também Porque a gente Tudo é motivo pra gente pedir uma torta da Soudier As crianças amam Sai até briga, né Por causa do bolo, né? Tem que segurar E esse aqui é de que, vida? Esse aí, acho que É isso, tá escrito Mas acho que é daquele branco Nós pedimos aquela outra vez É, tem vários Tem vários Tem vários aí É muito sabor É muito sabor Você fica até na dúvida É Entendeu? Recomendo entrar lá no Instagram No site deles Porque dá muita dúvida Porque são só Ó, só de massas brancas Tem É muita variedade É muita variedade, gente Exatamente Essa é a Soudier Que também tem salgadinhos especiais Maravilhosos E com certeza Você não vai se arrepender Se fizer essa aquisição Certo, vida? Certo Acho que elas correndo pela casa É, a criançada está correndo aqui pela casa E eu queria cantar agora uma música Que de certa forma Ela, sem sombra de dúvidas É uma das mais especiais na minha vida Eu tive o prazer de gravar essa canção Era a composição do meu amigo Edson Da dupla Edson Hudson Do Henrique Marques Alô, doutor Henrique Marques E também Do grande parceiro Maurício Gaetane Que é uma fera também São grandes compositores Eu tive o prazer De gravar essa canção O nome da música É Fala E se você Já ouviu Você vai ter a oportunidade também De dividir comigo Essa canção Tá certo? Vamos embora Vamos cantar Essa é a letra, né? Fala Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda morra Que eu venho do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensei me ver Fala amor eu preciso Ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguarda tempo Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensei me ver Fala amor eu preciso Ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem Fala eu vou entender Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensei me ver Fala amor eu preciso Ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher E uma mulher Eu te dei valor Mas você mentiu pra mim A todo tempo Eu te dei valor Mas você brincou Com o meu sentimento Mas foi por amor Que fechava os olhos Pra viver contigo Então Eu tentei viver assim Mas foi em vão Não tem como enganar O coração O coração E não sabe como te esquecer Mas vai ter que aprender Pegue suas coisas Vai Imediatamente vai embora Sai Não quero mais ouvir Falar teu nome Então me sei Com você eu parei Pegue suas coisas Vai Imediatamente vai embora Sai E hoje em diante Eu não quero mais ouvir Entenda de uma vez Que acabou Outra música que eu adoro Vamos cantar a vida Salve, salve, ferrugem Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido Eu me observando E morrendo de vontade De dormir com ti O que eu tenho O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Sem você Acho que não existiria Alião Olha bem no meu olhar Você vai notar Enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que maravilha Como eu amo essas canções Eu fico aqui A cada letra de música Ela representa Uma história que acontece na vida Com certeza de muitos de vocês Que estão aqui assistindo São letras fantásticas De amigos queridos Eu sempre tenho A oportunidade De cantar um pouco Sobre as coisas que eu gosto E também sobre as coisas Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Inclusive eu fiz uma enquete Da live Pedindo pra galera Faça o seu pedido Jogue lá Qual é a música Que você quer que eu cante Tanto do Cupim na mesa Do André Marinho Do Broz Como também Cantar alguma coisa De outros artistas Que nós admiramos Então eu vou cantar Agora essa música Mas antes eu queria falar Rapidamente Eu queria mandar um abraço Na verdade Pra um grande amigo meu Esse é parceiro Tudo a vida Que é o grande Rudy Alô Rudy Rudy meu querido Rapaz Eu vou estar de volta Na sua casa Muito em breve Pra gente fazer Aquele churrasco maravilhoso Deixa só passar Essa pandemia Que eu vou ter o maior prazer Eu falo do Rudy Porque apladiza Planos de saúde Tem 23 anos No mercado Cuidando de saúde A saúde dos catarinenses Alô minha galera De Santa Catarina Eu gosto tanto De Santa Catarina Grandes amigos por lá E ela está presente Em Tubarão Blumenau Itajaí Joinville E São Bento do Sul Entre em contato Com a nossa equipe De especialistas E conheça Todas as vantagens É isso mesmo Acesse as redes sociais E surpreenda-se Alô Rudy Um grande abraço Meu mano Queridíssimo Papai fresco Acabou de ser papai Pouquíssimo tempo E a apladiza É uma parceira É uma parceira Dentro desta live Tá certo Vamos cantar então Manda aquela música Para a gente cantar Que eu adoro Esse meu parceiro Dodô Alô Doutor Manda um beijo Para a galera do Youtube Está muita gente comentando Fala aí Fala aí Deixa eu ler agora Aqui Leia 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 Tati Lucinho Vou cantar também Líder TV Assistência Técnica Falou aqui Sou Silvana Que mandou um beijo Para mim André Idrica Lívia Magro Quero P.O. O que é P.O.? P.O. P.O. Sei lá O que é você? O Jean também está aqui Na live Rafaela Cirino Alô Marinho Rafaela Cirino é fã Antiga né Mó galera aqui Vamos mandando mensagem Que eu vou ler No Twitter também Depois eu vou ler Mais no Twitter A galera vai mandando A hashtag Que a gente vai ler Dessa moral então Dessa força aí Para a gente Como eu falei É uma live Que eu joguei Os pedidos E vocês pediram Essa música Que eu vou cantar Vamos embora Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso faz Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu não vou te trair com ninguém Não sei o que falta Pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gostar Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama Não te satisfaz E amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Brincar com quem te gosta Sem a covardia Faz bem só pro seu ego E mal pro coração Alô Felipe Alô os travessos Tamo junto meu irmão Vem Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sou com seu, teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não lido o que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou feliz Feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz O medo da tristeza do passado Eu sou o homem mais feliz 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 E agora quem é o que é seu? Será que foi medo ou por quê? Tá sabendo, eu sou pegador, tá sabendo Que malha no meu, tá sabendo Que eu não me canso na hora do amor, de pouco, tá sabendo Eu sou pegador, tá sabendo Que malha no meu, tá sabendo Que eu não me canso na hora do amor, de pouco, tá sabendo Eu sou pegador, tá sabendo Que malha no meu, tá sabendo Que eu não me canso na hora do amor, de pouco, tá sabendo Eu sou pegador, tá sabendo Que malha no meu, tá sabendo Que eu não me canso na hora do amor, de pouco, tá sabendo Vamos lá junto! Palma da mão, ela tá ligada, sabe se portar Não tem conversa, não tem blá 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 Ela se abre, ela não se abre, ela pensa devagar Daquele jeito que eu gosto de olhar Palma da mão, palma da mão Aí sim, aí Aí sim, aí Essa mina é tão sensual Seu swing é sensacional Cheio de atitude, vou pra cima dela Na cara de pau Aí sim, aí 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 André Marinho, Oscar Timpel É, Lala Silviana Bruno de Holanda, que maravilha Aí sim, aí Pode botar a próxima aí, pode seguir nessa sequência aí Que é boa, eu e você Vamos homenagear o nosso grande mestre Jorge Aragão É, eu e você sempre Vamos nessa? Logo, logo assim E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade Vem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Só pela metade Ontem demorei pra duvidar, assim Sei lá Nem o passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada, nada é meu Nem o pensamento Um falar em nada que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Essa que não passe e perdeu Ele tá gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Essa que não passe e perdeu Ele tá gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou Essa que não passe e perdeu Ele tá gravado, só você e eu Aí foi que o barraco desabou O Especii. Sensacional Foi fatal O seu carinho, carinho animal A minha fantasia Era de ter um dia Não esperava assim tão de repente Você sair da linha E viajar da linha Acontecer, te quero novamente Só brincar Depois de beleza Você quer mais me esquecer Foi você Foi você Foi você Foi você A minha fantasia Era de ter um dia Não esperava assim tão de repente Você sair da linha E viajar na linha Acontecer, te quero novamente A minha fantasia Era de ter um dia Você sair da linha E viajar na linha E viajar na linha Acontecer, te quero novamente Com gente Só pra dentro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tô lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Desiclame Hum, gente Alô, STo da Simpatia Toda noite eu, saio à sua procura Toda noite eu, faço a mesma loucura Toda noite eu, saio à sua procura Toda noite eu, faço a mesma loucura Eu aqui sozinho no meio da rua, contemplando a lua Continuo pra ela me ajudar a te encontrar Sempre me vejo em alguém, com um sorriso Ou até com um simples gesto No meio desse vai e vem Tanto um lado pro outro Faz a calma no mesmo lugar, lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era meu, dizendo que era seu Aonde você está? Tô tentando desculpe com o dia que você foi Eu preciso te avisar A culpa é daquele beijo que ficou para depois Toda noite eu, saio à sua procura Toda noite eu, faço a mesma loucura Toda noite eu, saio à sua procura Toda noite eu, faço a mesma loucura Toda noite eu, faço a mesma loucura Toda noite eu, faço a mesma loucura Que maravilha, quem gostou bate palma aí em casa Eita, estamos ouvindo as palmas daqui, viu minha gente, estamos ouvindo sim Ó, deixa eu falar sobre esse momento aqui muito especial Isso aqui é uma cesta, petiscos maravilhosos da Estação Natural Estação Natural, deixou isso aqui, trouxe até um vinhozinho, hein vida Olha esse sauvignon aqui, cabernet sauvignon, que maravilha, queijinho Então você pode ter oportunidade também de ter uma experiência como essa na sua casa Peça no delivery na Estação Natural, a Estação Natural é no Instagram Arroba Estação Natural lá no Instagram E você vai ter oportunidade também de ter essa maravilha aqui na sua casa, tá bom vida? Vem pra cá pra falarmos um pouco dessa maravilhosa que tá aqui Afinal de contas, você é a grande parceira Oi? Você tá tentando disfarçar Disfarçar o quê? Só que ele tá ali no Google procurando as letras das músicas Acho que eu não sei, lógico, eu tô em casa Me pedindo, ele quer dar uma ajudinha ali, ele tá vendo ele desesperado Não, eu achei que você demorou a me ajudar Demorando Eu acho que... Tá acontecendo alguma coisa Eu acho que você demorou a me ajudar nas letras ali, viu vida? Tem umas canções que há muito tempo eu não canto E tem músicas que a galera pediu Eu tô vendo ali que você tava... Mas você deveria já ter essa velocidade aí, né? Filho, abaixa ali que a Lulinha A irmãzinha tá botando só ali, abaixa ali A Lulinha tirou, botou no desenho ali Luquinhas, baixa o volume só aí Papai, senão atrapalha a live do papai aqui É a gente em casa, é o jeito, né? É assim que a gente vive Exatamente Então a gente vai dar uma live bem, né? Uma live como essa Vamos ter sentido em casa, na nossa casa, nessa confusão, né? Quem acompanha a gente no real sabe, né? Sabe Que nós não somos... É o nosso estilo, né? É o nosso estilo É assim Ó, mas deixa eu falar aqui, mais uma vez, sobre a Cachaça Cabaré Porque, afinal de contas, ela, de fato, hoje, está tomando conta do mercado E se você ainda não experimentou, você tá perdendo aí uma grande oportunidade Eu quero falar primeiro sobre essa aqui, ó Cachaça Cabaré Extra Premium É isso mesmo Cachaça Cabaré Extra Premium Envelhecida por 15 anos em Barril de Carvalho Europeu Tá surda a vida, ou não? Tá ouvindo direitinho? Envelhecida em... Ó, por 15 anos em Barril de Carvalho Europeu É realmente uma beleza Uma maravilha Vira, dá uma olhadinha nas crianças, que eu ouvi gritos aqui Eu ouvi gritos, viu? Ouvi gritos da criançada A Adrika vai lá resolver Bom, mas é exatamente como eu estou te falando aqui A Cachaça Cabaré Que é uma parceira incrível E a toda a família Táparo, tá certo? Tenha essa experiência incrível também No conforto da sua casa Isso, ou de repente É pandemia, né, gente? Casa, todo mundo tranquilinho Só sai se tiver necessidade, realmente Mas não deixe de experimentar A Cachaça Cabaré Tá bom? Ó, a Luninha já deu um tapa aqui nesse bolo da Soudia Esse bolo da Soudia é maravilhoso que a Luninha fez Ó, ela já... Você, filho? Ah, eu tô fazendo salgadinhos ali Tá fazendo salgadinhos ali? Não parece Mesmo sendo assado, não parece assado A coxinha... Ah, ela é maravilhosa Fica, fica... Como é que é crocante, né? Fica crocante, é saborosa Não esquecer o salgadinho ali Não esquece, pelo amor de Deus Não deixa queimar Às vezes a gente esquece as coisas no forno ali Aí dá problema Mas, ó, você tem que ter uma experiência com a Soudia Viu? A Soudia que realmente trabalha com produtos de qualidade Com bolos salgadinhos Tem uma série de outras coisas E você precisa ter essa experiência É só adicionar aí no Instagram Arroba Soudia Doces na ponto barra da Tijuca Soudia Doces ponto barra da Tijuca Tá ok? Aí, ó, que beleza E é assado, né? Não é frito É assado Tem gosto de frito Você sabe que fritura é gostosa Tudo que é frito é gostoso Mas faz mal pra saúde Faz mal E é assado e com gosto de frito De cinema Ô, coisa boa Ó, falar do Outback também Que é essa experiência incrível que tá aqui na minha mão Que é o Outback Essa experiência você precisa ter na sua casa Lembrando que o iFood é o parceiro oficial do Outback Você tem que fazer o seu pedido E ter toda aquela maravilha Quando nós vamos dentro do Outback Naquelas opções todas Você também tem hoje no conforto da sua casa Então não perca tempo Aproveite a oportunidade Ainda mais agora, de noite Você tá com fome, não tá? Você tá com fome, já peça logo agora mesmo o Outback É, tô coxando o Outback? Ah, deixa eu dar só um tapa De leve Oh, maravilha Obrigado, Outback Por essa moral, por esse carinho Maravilhoso Aqui com a gente também Família Marinho Luninha brincando Luquinha Todo mundo aí não agita, né filho? Tá com o cajado na mão O que é que você tá na mão aí, filho? O Lucas já tá com o cajado na mão Tá uma loucura Uma bala gigante, o que é? Uma bala gigante que vazou o recheio É decoração de Natal, gente É porque por conta da quarentena Você interrompeu ele Ele tava dando o texto dele Você deu no meio dele Não é, filha? Mas é decoração de Natal, né? Porque com essa quarentena A gente tá perdendo a noção do tempo Daqui a pouco já é Natal, né? A Luna quer falar Foi, Rafaela, filha Tudo bem, a Luna quer falar É uma live em família Olá Olá, pessoal É, o texto dela é esse Olá, pessoal Toda hora ela fala Oi Tá lindo Maravilhoso Que boneca Ó, eu quero falar um pouquinho também Da Pladiza Planos de Saúde Do meu parceiro Rude Alô, Rude Diretamente de Tubarão São 23 anos no mercado Cuidando da saúde dos catarinenses É isso mesmo Estão presentes em Tubarão, Blumenau, Itajaí Joinville e São Bento do Sul Entre em contato agora mesmo Com a equipe de especialistas E conheça todas as vantagens Acesse as redes sociais E surpreenda-se Alô, Rude Prepara aí, irmão Quando passar a pandemia Vou cair na tua casa Vamos tirar aquela onda Fazer aquele pagode Aquela carne maravilhosa Que você coloca aí também E se precisarmos de alguma coisa A Pladiza Planos de Saúde Tá pra nos atender É ou não é? Coisa boa, minha gente Ó, deixa eu mandar um abraço aqui Tem uma galera aqui Deixa eu aproveitar Porque a live é importante Porque tem a participação de vocês Dos parceiros Dos amigos E eu tenho que aproveitar Pra mandar a lua aqui Alô, Júnior Alô, Júnior Júnior, meu parceiro Alô, Juninho Crack de bola, rapaz Tá onde, Juninho? Tá longe, né, querido? Eu sei que você tá longe Um abraço grande pra você, meu irmão Muito feliz, viu? Pelo seu carinho Pela nossa amizade É longo desses anos Queria mandar um abraço aqui Pra galera da Pelada Raiz Alô, Xingu Freguesia, Jacarepaguá Meus amigos queridos Rua Xingu Todo mundo aqui curtindo Queria mandar um abraço Pra toda essa galera maravilhosa O Tiago Pena Do Samba da Mua Do antigo Samba da Mua Meu parceiro Tá na prainha agora Ronaldo da Extra FM Lá em BH A toda a minha família Que tá assistindo A nossa família Que tá assistindo aqui, né? Os pais da Drica Enfim A minha cunhada Meu cunhado Meus pais Meu irmão Tá todo mundo de olho Alô, Bruninho Craque Bruninho Filho do Zico Alô, Bruninho Tamo junto em Visturada Irmão Que saudade da nossa pelada, hein? Quando que nós vamos voltar Pro CFZ Naquela pelada Deixar passar a pandemia Que nós vamos estar juntos Mas muito juntos mesmo Na pelada Porque eu tô com saudade, viu? Galera da Vila do Gordo Já falei aqui Que é a minha galera da Freguizia Um abraço grande A toda a rapaziada Alô, Otamir Tá longe também, viu, meu irmão? Vamos falar com você, querido Obrigado pelo carinho Pela amizade Mandar um beijo aí Pra Bia também Que é fã do trabalho Do André Marinho Do Cupim e tudo mais, tá? Então depois eu vou dando sequência Falando mais nomes aqui Porque os meus amigos A toda a galera que tá assistindo Sempre tá mandando aqui um alô A fã clube Fã clube minha paixão também Que sempre tá aí nos apoiando A todos os fã clubes do André Marinho Fã clubes do Brois também Aos amigos queridos E fã clubes do Brois O nosso forte abraço também E muito obrigado pela companhia E por esse carinho Tá bom? Ó, vou voltar lá pra Pra onde eu estava É... Deixa eu ver aqui Ah, essa é boa, hein? Rapaz, vocês pediram essa música Há muito tempo que eu não canto Vamos ver se vai dar certo Bota dependente aí pra mim Que eu vou... Que eu vou tentar cantar aqui Vocês pediram aí eu... Vamos pra cima Seja o que Deus quiser É o nome da live Seja o que Deus quiser Né, vida? Liga aí, liga aí pra falar Que as crianças quiserem também Porque aqui em casa... Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos Crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu não tô legal Nessa noite quase não dormi Tá custando Pra ficha cair Que você não vai voltar Pra mim Muito pra esquecer Mas é impossível Não lembrar Toda hora Pega o celular Na esperança De nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou Tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Chego até ouvir Tua voz Na cabeça passa Um filme Sobre nós Emborando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chama por você No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chama por você Por você Olá, gente! Eu voltei a sorrir Um tempo atrás Eu tava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer Tanto carinho Assim Se hoje estou feliz É porque você está Perto De mim E não dá pra disfarçar E quem olhar Vai perceber Que eu sou seu De mais ninguém Te amo Tanto E sinto que Me ama também Nós nascemos Um pro outro E não dá Pra resistir Quando tocamos Um ao outro Amor igual Eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você Para pensar Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Pra melhor Melhor, melhor Minha vida mudou Tá melhor Tá melhor Com certeza Muito obrigado Obrigado, senhoras e senhores Mais um pedido Que vocês fizeram na live E eu tive Que atender Tá certo? Agora bota Foi Deus aí Porque a galera Tá pedindo tanto Acho que já tá na hora De cantar Foi Deus Uma das músicas Mais importantes Especiais na minha vida Eu tenho certeza Que você Ou pelo menos Alguém que você conheça Já beijou E já se apaixonou Por causa dessa canção Composição do Meu mano Edson da dupla Edson e Hudson Do Bruno Do Bruno Marrone E do Felipe Da dupla Felipe Falcão Vamos embora Vamos cantar Alô Miro Miro Bass Um abraço Meu diretor musical Grande Miro Tamo junto Meu irmão Foi Deus Foi Deus Que me entregou De presente você Eu que sonhava Um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração Que um dia eu pedi Acorrentado Em teus olhos me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou De presente você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha voz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor entregar E não senti solidão Nunca mais Foi Deus Que me entregou De presente você Eu que sonhava Um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus No coração Que um dia eu pedi Acorrentado Em teus olhos me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou De presente você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha voz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor entregar E não senti solidão Nunca mais Foi Deus Que me entregou De presente você Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha paz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor entregar E não senti solidão Nunca mais Obrigado 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 É que não sobrou Meu espaço Da outra Minha saudade Só cabia No teu abraço E de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor Eu tô jogando fora E qualquer um Que bate aqui Nesse meu coração Não passa Nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva ao mal não Só tenho espaço pra você no coração Eu amei Nem sempre se calculo rios Que mesmo assim Eu amei Os pente sem tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas desse eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra que mumuzinho? Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha barra, mexeu com emoção Tiro o fulminante do meu coração Já era, já era O amor cabe o certo Não dá pra correr Pode até ver Mas eu quero viver Mas eu quero viver Eu vou esse início e vou com você Já era, já era Aí você veio e me deu proteção Aí você veio e me deu proteção O amor Muito bom, muito bom, muito bom É desse jeito É desse jeito Ô Luquinhas Filho Pessoal Não tem que falar Quer ver o TikTok Você arrebenta no TikTok, né? Você é um sucesso no TikTok É sucesso Mamãe, mamãe Como é que você faz assim desse jeito? Desse jeito? Bom Assim, mamãe Maravilhosa Eu não aguento vocês Olá, gente Eu não aguento vocês Aí, bota pra mim um outro pedido aqui Do cupinamento Que a galera jogou aqui na internet Que é o Medley do Rapa Gravei esse Medley do Rapa Com participação do Bruno Que era do jeito, moleque Na época, inclusive E essa música é uma barata Quer falar, vida? Fala aí Tem muita gente pedindo no Twitter Raça negra Caramba, raça negra Tem muito que mandar uma raça negra aqui, né? Caramba, raça negra, lógico Vamos ter que dar um jeito de mandar uma raça negra Né, filha? Cuidado com o microfone do tio, tá? É Não, eu coloquei ali em cima do fogão O microfone Ai, meu Deus do céu Os salgadinhos quase queimaram É Então eu queria agradecer a galera do albergue Aí também Que tá responsável por essa transmissão O Silvio e toda a sua equipe Alô, Silvio Você e todos Obrigado pela paciência, viu, irmão? A gente tá aqui numa loucura Aqui, uma live em casa Olá, pessoal Convida, mas aí no meio da... Olha, pessoal Mas eu queria agradecer mais uma vez A galera do albergue aí Que tá responsável por essa transmissão Pela paciência que tiveram aqui Pra gente poder resolver da melhor forma O possível, viu? Tamo junto Obrigado, gente Isso, obrigado, gente Bota o medeiro do Rapa aí Vamos simbora Se meus joelhos vão doer sem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol 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 E ainda assim é Estarei pronto Pra comemorar Aisque o anzol Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Aisque o anzol Joga o braço Dia Dia Faltou luz Mas era dia Dia O som das crianças Brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ô lalá, ô lalá, é é é Pô, pô Valeu Que clima é esse? Locutor, locutor, locutor Atender a pedido também essa música A regravação do Léo Magalhães Eu adoro essa música, ela vem no segundo disco do Cupim na Mesa Locutor, vamos embora Né, Luquinhas? Tá cabelo cortadinho bonito, né, moleque? E ela tá amada Alô, Bruno Carimã Um abraço, meu irmão, vamos pôr a história dessa canção Tô no celular Falando de um bar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Ai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Que lindo, vamos cantar Vou no celular Falando de um bar Perdi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Ai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Diga por favor Diga por favor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Só quero mais um beijinho De novo, porque a galera chegou depois Pode cantar, né? Aquele comecinho, muita gente não pegou Então, bota a incendia novamente A incendia, nós vamos incendiar isso aqui novamente E você que está pedindo, já estou te atendendo Agora aqui, a incendia Porque, de fato, no começo aí A galera, eu atrasei aqui A galera demorou a chegar, enfim Mas, está tudo certo, beleza? Pediu de vocês É uma ordem, vamos nessa Como sempre atrasado Sempre atrasado Aí, filha De novo essa, tá bom? Vamos lá Aí sim, hein? Ah, como é bom Te ter aqui do meu lado Sentindo o amor do seu lado Sou um eterno apaixonado Com o seu batom Me deixa tudo não usado Alucinado Eu fico louco pra fazer amor Teu calor Que incendia, nosso amor Pegou na veia Onde tem o calor Que incendia, nosso amor Pegou na veia Mas, de mim, seu prisor E o seu brisor E o seu bebê Mais uma, de mim, seu brisor Mais uma que também tá no DVD Pega fogo Foi! É a cupim da mesa E André Marinho, tamo junto É! 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 É o André Marinho Me chama de amor É de carinho que eu dou É de beijinho que eu dou Aonde quiser Vou com você Até o fim e não abro mão Manda e desmanda no meu coração Ainda sou um eterno apaixonado O teu carinho que me deixa arrepiado Ficar contigo no escurinho é um perigo Pega fogo Pega fogo Nossa paixão Não tem frescura Não tem óleo Nem lugar Manda e desmanda no meu coração Demorou Deixa rolar E sem limite Sem ter medo De amar A gente pega fogo Ainda sou um eterno apaixonado O teu carinho que me deixa arrepiado Ficar contigo no escurinho é um perigo Pega fogo Nossa paixão Não tem frescura Não tem hora Nem lugar Manda e desmanda no meu coração Demorou Deixa rolar E sem limite Sem ter medo De amar A gente pega fogo Tchau Vale me chamar Vale me chamar Que eu vou E se lendo Me aguentou Olha o Everton, moleque Que beleza, hein, vida? Assim eu gosto Assim o dedé gosta Bota tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Composição de André Marinho Tiaguinho e Rodriguinho Cheguei na casa do Rodriguinho uma vez Falei, Negrão Precisamos gravar uma música Nós três aí, cara Vamos tentar inventar alguma coisa Que eu acho que vai ser muito bacana E aí ele começou a escrever E aí a história Foi uma viagem muito maneira Que quem conhece Já sabe do que eu tô falando E quem não conhece Vai ter oportunidade de curtir agora Tá rindo de quê? E no CD Que nós gravamos no Cupim na Mesa Cantamos essa música Eu, Tiaguinho e Rodriguinho Além de compositores também Estamos interpretando essa canção Vou tentar fazer todas as vozes aqui Mas vai dar certo, quer ver? Se liga aí, tá rindo de quê? André Marinho, Tiaguinho e Rodriguinho Tamo junto Essa música foi muito pedida também na live Quero te contar que encontrei sua garota Numa astute Que eu nem consigo descrever Ela estava acompanhada com um cara Que eu nunca vi E o Tiago Põe e conta pra você É dezinha, é complicado Mas como sombrisamente Minha obrigação é te contar O que você vai fazer O que vai acontecer Eu não quero nem sonhar Se foi ontem Tenho ideia Sei que ela estava com a família Reunida Numa festa ou no jantar Eu confio nela Não acredito que por uma aventura Nessa altura Ela iria me trocar Eu sei que vocês são meus amigos Que só querem o meu bem Por isso que eu vou escutar Sei que não são de inventar Não querem me ver chorar Nem ninguém me enganar Tudo bem, negrão Eu vi sua garota com outro rapaz De mãos dadas, negrão A cena que ouvi pra mim já é demais Ele era alto Ele era assim Moletom vermelho Eu acho que sim Cabeça arrastada Ele tinha sim É o mesmo cara Que ela apresentou pra mim Você tá rindo de quê? Não é mentira, não Eu falei pra você Não conta pra ele, não Eu tô rindo porque Eu conheço esse cara aí É irmão mais velho dela Que ela gosta de sair Como eu ia saber Que ele era irmão Eu não quis nem saber Desculpa, e então Tudo bem, vocês são meus amigos Isso eu já sei E confio muito na garota Que eu já faz sonhei Tudo bem, negrão Eu vi sua garota Com outro rapaz De mãos dadas, negrão A cena que ouvi pra mim já é demais Ele era alto Ele era assim Moletom vermelho Eu acho que sim Eu acho que sim Cabeça arrastada Ele tinha sim Tudo bem, vocês são meus amigos Tudo bem, vocês são meus amigos Isso eu já sei E confio muito na garota Que eu me apaixonei Não é mentira, não Eu falei pra você Não conta pra mim, não Eu tô rindo porque Eu conheço esse cara aí É irmão mais velho dela Que ela gosta de sair Eu não quis nem saber Desculpa, e então Tudo bem, vocês são meus amigos Isso eu já sei E confio muito na garota Que eu me apaixonei Drica Marinho, senhoras e senhores Que lindo, vida Que bom que você chegou Pra gente falar novamente Sobre os nossos apoiadores Nossos patrocinadores As pessoas que tornaram possível Essa live acontecer Viu, gente É um trabalho muito grande Nós, como músicos Estamos passando por uma fase Bem complicada Já vamos aí pra quatro meses Sem poder exercer a nossa profissão Estou dizendo fazer shows Na aglomeração E claro, por uma causa muito justa E se não fossem esses apoiadores Pra estarem com a gente Proporcionando um momento como esse Cantar pra vocês Cantar com vocês De fato Se não tivesse, por exemplo Como a cabaré Isso não seria possível Viu? Nós fomos os primeiros a parar E provavelmente seremos os últimos A voltar às atividades Então tem até no QR Code Aí na tela Que nós estamos de certa forma Sempre ajudando Os músicos A banda A equipe As pessoas Que precisam muito Às vezes você Se tiver condição Você pode fazer sua doação Está aí na tela O PicPay Que é a live do André Marinho Pra podermos ajudar também A equipe As pessoas Que trabalham com a música Trabalham com a minha equipe Com outras Com a equipe de parceiros Também Que estão sempre apoiando a gente Um abraço A toda a galera também Do SOS Graça Que tá fazendo um trabalho fantástico Alô Malagueta A bola Fazer um trabalho muito bacana A filial é no Rio de Janeiro Mas também tem a galera De Uberlândia Tem São Paulo Tem as ramificações aí Desse trabalho Que eles estão fazendo Que pra muitos Pode parecer Ah É uma sexta Essa sexta Tá fazendo muita diferença Na vida das pessoas E muito obrigado A todos os envolvidos E a você também Que já deve ter ajudado Em várias lives E se sinta Muito à vontade Se quiser também participar Doando na live Do André Marinho Tá certo? Só acessar o QR Code Que está na tela E fazer a sua doação Ó A cabaré Que eu sempre falo E de fato Eu tinha que ter tirado isso aqui Tá reluzindo isso aqui? Tá atrapalhando isso aqui? Não Tá legal? Essa tem uma capinha aqui Tá bom, né? Eu tinha que ter tirado isso aqui Mas de qualquer maneira Tudo bem Ó Eu tô querendo mostrar pra vocês Essa extra prêmio Que é envelhecida Por 15 anos de barril 15 anos em barril De carvalho europeu Não é qualquer barril, né, querido? É barril europeu Tá entendendo, vida? Você tá ouvindo direitinho? 15 anos Caramba, 15 anos Você envelhece uma cachaça no barril Que trabalho Então, você tem que experimentar Se você curte Se você gosta Você tá aqui Uma excelente oportunidade Quanto mais velho, melhor Quanto mais velho, melhor Afinal de contas, né? O vinho, a cachaça Tá mais do que provado Que quanto mais velho, melhor Então serve pros seres humanos também Né, vida? Isso, nós estamos com uma idade bacana Ó Tem essa cachaça aqui A cabaré prata Ela é especial pra você Que quer fazer caipirinha Se você quer fazer caipirinha Reunir a sua galera Curtir a live A live do André Marinho A live de outras pessoas Faça a caipirinha Com a cachaça cabaré Prata Que é fantástico Eu posso falar porque Já tive a oportunidade De experimentar E por isso Que eu te Eu faço aqui Um convite Pra que você também Tenha essa experiência Na sua casa No seu churrasco Aí com a sua família Tá certo? Tem a cabaré ouro E também A cabaré amburana Todas são produzidas Todas são produzidas Pelo engenho Dom Táparo São 42 anos De tradição Não é brincadeira Não São 42 anos De tradição Fazendo um trabalho Com excelência Obrigado Bruno, Breno, Giovanni E toda a família Táparo De cinema Vida Bonita, né? Tem uma galera Sabe vários amigos Pedindo André Não esquece Aquela minha cabaré Estão não querendo Estão não pedindo Estão vendo aqui Estão não pedindo Eu tenho aqui Essas maravilhas Complicado, né? Família grande As pessoas gostam E por falar em família grande Quando a gente se reúne Isso aqui é indispensável Estou falando do Outback A família quando se reúne É certo Ter a companhia Do Outback Que é uma experiência fantástica Antes da pandemia Nós estávamos lá O tempo em todo Curtindo e festejando Aniversário Vem bolinho E bate parabéns Aquela gritaria que acontece Que é muito maneiro, né? Parabéns Aquele susto Que você tomou No Outback Aquela surpresa boa É uma experiência incrível As carnes são deliciosas Aquele tempero Que a gente não pode Abrir mão E essa experiência Já que você não pode Estar indo ao local Você pode ter Essa experiência aqui Na sua casa Peça pelo iFood É isso mesmo Peça pelo iFood Que é a parceira oficial Do Outback Que isso Essa costela aqui Meu povo Olha que maravilha Essa costela aqui Eita Eu falei meio parecido Com meu padrinho Netinho de Paula Netinho de Paula Um beijo Meu padrinho Falei também parecido Mas a gente pega Pegando a influência Dos amigos Então está aqui Experiência do Outback Você pode acessar agora mesmo No seu iFood E fazer o pedido E ter essa experiência aqui Dentro da sua casa Outback Que cinema Eu gosto muito Muito, muito, muito E só para não esquecer Eu preciso falar aqui Sobre um grande parceiro Esse é parceiro Toda vida E também está com a gente Aqui contribuindo Nessa live Eu estou falando Do meu parceiro Rude Diretamente Tubarão Alô Rude Um abraço grande Viu querido Diretamente aí Com a família Em Tubarão Assistindo a live Do André Marinho E o Rude Ele é o cara Que comanda Apladiza Planos de saúde Há 23 anos No mercado Cuidando da saúde Dos catarinenses Está presente Em Tubarão Blumenau Itajaí E Joinville E São Bento Do Sul Está fraco não Rude Que maravilha Meu irmão Entre em contato Com a equipe De especialistas E conheça Todas as vantagens Acesse as redes sociais E surpreenda-se É meu irmão Você está de parabéns Rude Tubarão E toda a galera Um forte abraço Que é uma cidade Que sempre me acolheu Com muito carinho O show do André Marinho Em breve Com certeza Nós estaremos aí De volta Valeu Leirani E Rude Nelson Da Apladiza também Além do Rude Aqui estou mandando um abração Para essa galera Querida Viu Coisarão Leirani Um abraço Viu Depois já prepara o esquema Aí com o Rude Aí cura dele direitinho Para a gente fazer aquele pagode Pós pandemia Maravilha Minha gente Um abraço aqui Para tudo que é lado Deixa eu aproveitar aqui Um pouquinho Porque a galera Está mandando muita mensagem E eu não posso ignorar Então queria mandar um abraço Para a galera da Xingu Alô Bia Minha amiga querida da Xingu Está com a família toda aí Rafael de Marque Meu mano Queridíssimo É a galera do Power Couple Que também está vendo Alô Paulinha Paula Pequeno Um beijão Um beijão Paulinha Debbinha Está todo mundo lá Mari Daniel Todo mundo curtindo Essa nossa Essa nossa live aqui Alô Anjinho Diretamente de São Paulo Meu querido Um abraço grande Meu amigo Grande amigo Anjinho Deus abençoe Grazi Um beijo Um beijo Minha amiga também Queridíssima Está sempre com a gente Aqui A todos os fãs Alô Estênio Madeira Estênio Belo Toda a galera está reunida Assistindo Que beleza Todo mundo de olho aqui Queria mandar um abraço Aos meus amigos queridos Bruno Coimbra Estênio Madeira Alô Estênio Belo O mestre O papa Esse sabe demais E aos meus amigos também Do grupo Brois Que estão sempre aí Ligados Assistindo Conferindo E a bateria está acabando Vida Conecta aqui Eu vou conectar aqui A bateria Senão ficou na mão Está tudo aqui O repertório O que tem que cantar O que a galera pediu Você conecta aqui Por favor Por gentileza Te agradeço Está ali procurando A blusa da Nenê Eita A Luna está querendo Essa confusãozinha aí Eita O pedido de vocês Eu não posso negar Você que é pagodeiro Peço licença Para cantar uma música Que a galera pede E isso faz parte Da minha vida Da minha história Olá pessoal Eita filha Você entra assim Nenê Aqui vida Desse lado aqui Oi Você entra Com toda a força Do mundo Entra com toda a força Do mundo Já chega chegando Chega chegando Chega chegando É É Não é fraca não Ó Aos amigos do Brons Olá Pessoal Tá bom filho Tá bom Agora segura um pouquinho Papai da sequência aqui Olá pessoal Fala tchau pessoal Vou estar aqui sambando Vai Tchau pessoal Vou estar aqui sambando Vou estar aqui sambando Isso é isso aí Filho de peixe Tchau Beijo pra vocês E tchau E vamos curtir E vamos curtir Continua a live Peço licença aos pagodeiros Meus amigos queridos Para cantar a música do Brons E essa música Bota prometida aí Essa música é um sucesso tremendo Para quem viveu O começo dos anos 2000 Sabe disso E o Brons Está aí com música nova Para lançar Ainda Agora em julho Julho tem música nova Do Brons Tenho certeza Que vocês vão gostar Tem clipe tudo É não é fraco não Alô Fábio Ponte WFA Toda a galera aí Você vai conferir E você vai adorar Tá Vamos cantar Olá Filha Essa música você gosta Essa música Eu quero Olha filha Essa gosta Pimenta um pouquinho aí Esse beijo da tua boca Tem sabor de fruta fresca O toque dos teus lábios Não sai da minha cabeça Esse beijo com que sonho Quando a brisa me refresca Que me leva até o céu E a terra me regressa Minha alma reza e reza Mas sei que não tenho cura A lembrança no teu beijo Quase me leva à loucura Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Tira a palma da mãe Alô, fãs do Gróis Um beijo Obrigado pelo carinho Ao longo desses anos 17 anos junto com vocês Obrigado e beijo Bota arroba Marca lá nos stories Que eu vou repostar Geral, que tá vendo a live Geral, geral E me digam nos jornais Eu te quero de verdade Nas rádios da novela Em toda parte da cidade Vai estar no outdoor Como você não há nenhuma Que digam em toda China Que digam até na lua Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Vai, vai, vai 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 Nunca esqueça que eu não te esquecerei Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou brindar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou brindar pra todo mundo Aê, filha! Cantou? Caramba, rapaz, é uma luta pelo microfone aqui Tô uma família de comunicadores, aqui tá todo mundo em cima do microfone Você gosta do microfone, né filha? Sim, eu gosto Você gosta muito do microfone, tô vendo você o tempo inteiro pegando Então canta uma música pra galera que tá em casa, canta aí Sim, sim, essa mãe é muito profundo Você é minha prometida, eu vou brindar pra todo mundo Sim, 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 essa mãe é muito profundo Você é minha prometida, eu vou brindar pra todo mundo Aê! Que linda, meu Deus Que música é essa, filha? Ela é vampirinha, a música do desenho Vamos cantar então, vamos pagodear Que se chama amor, pode ser? Vamos recordar aí Salve, salve Alexandre Pires Salve o contrariato da galera Fernando Pires Isso Vários 90 Cuidado aí, vida Vem Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que te pega como um fantasia No simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Ela esteja a minha solução Então eu sigo em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto Quem sabe canta aí Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Amor, amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Ser Uhul, vamos cantar Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Eu te preciso Morena, você é tão sensual Tira calçadinhas, bota fio dental Morena, você é tão sensual Na areia, nosso amor No rádio, nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom, bombom Marrom, bombom Tu gosta dessa, né? Nossa cor marrom Marrom, bombom Marrom, bombom Nossa cor marrom Marrom, bombom Marrom, bombom Nossa cor marrom Marrom, bombom Marrom, bombom Nossa cor marrom Beleza, beleza Olá, gente Vida Dá uma moral no microfone ali Mulher 100% Atendendo a pedidos Mais uma do cupim na mesa Vamos embora Filha, daqui a pouco Você pega de novo Filha linda Filha linda do papai amado Ih, tem biscoitinho ali Mulher 100% Essa sim Vale mais do que sempre Cupim na mesa Lalaia, 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 lalaia Vamos cantar Vou com você Eu me sinto demais Esqueço tudo que deixei pra trás Uma mulher 100% Vale mais do que sempre Você é tudo que sempre sonhei E o curioso é que nem procurei O que perdi Eu me entombro Não quero Mais ninguém Como fazer se já estou realizado Não quero mais aquela vida do passado Você me deu o que eu preciso pra viver Ei, 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 ei Eu que pensava no meu caminho ali perto Amar a minha encontra aqui de peito aberto Eu nasci de quem sou bom e estou com você Como eu poderia saber Que um dia um alguém Consegui me amar assim Foi Deus quem te mandou pra mim Como eu poderia saber Estar junto com você E a me deixar assim Foi Deus quem te mandou pra mim Foi Deus Como você Eu me sinto demais Esqueço tudo que deixei pra trás Uma mulher 100% Vale mais do que sempre Você é tudo que sempre sonhei E o curioso é que nem procurei O que perdi Eu me entombro Não quero Mais ninguém Como fazer se já estou realizado Não quero mais aquela vida do passado Você me deu o que eu preciso pra viver Ei, 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 ei Eu que pensava no meu caminho ali perto Agora me encontra aqui de peito aberto Eu nasci de quem sou bom e estou com você Como eu poderia saber Que um dia um alguém Fosse me amar assim Foi Deus quem te mandou pra mim Como eu poderia saber Como eu poderia saber Que um dia um alguém Você me amar assim Foi Deus quem te mandou pra mim Como eu poderia saber Que estar junto com você E a me deixar assim Foi Deus quem te mandou pra mim Foi Deus Ou pra você Eu me sinto demais Esqueço tudo Que descei pra trás Uma mulher 100% Vale mais Do que sempre Talismã da sorte Talismã da sorte Foi uma música que eu também tive o prazer de gravar Aí já é o disco do André Marinho Talismã da sorte Uma música muito bacana A Som Livre lançou No primeiro momento Numa coletânea deles Alô, Claudemir Meu parceiro Claudemir Essa música é maravilhosa E quem souber Fica muito à vontade pra cantar Tá certo? Talismã da sorte Vamos simbó Ih Alguma coisa foi errada Eu e o que errei Pitipaparabampão Eu, na verdade, acho que o nome Que foi aí foi errado Nós estamos aqui soltando Alguns VS nas bases Eu acho que eu botei Eu acho que eu devo ter colocado O nome errado dessa música então, né? Porque ela não tá aí Se tiver aí, bota ela Se não, tem duas Então tenta outra Acho que a outra vai dar certo Vamos ver Aí, cara Puta, deu certo Era isso aí Valeu Você segura a minha onda Me dá força Me sacode Quando eu não tô maneiro Você que arruma a minha casa Dá um balanço No meu samba Com swing de bandeiro Você me dá um trato Todo dia Me fez até voltar Pra academia E quem me olha Tá dizendo Eu tô bem desvenecendo Que eu tô muito mais bonita Tô lendo um livro Tô me formando Tô me curtindo E amando com você Aposto em mim com você Aposto em mim com você Até o fim com você O não é assim com você Eu quero vir com você Não tá ruim com você Eu quero ir com você Me dá força Me dá força Me sacode E amando com você Que cruzou no meu caminho Meu caminho pra me levantar Você segura a minha casa Você segura a minha onda Que pediram uma música Que pediram uma música Que eu tive o prazer Ainda esse mês Na verdade Na verdade é o mês que vem Porque é julho Alô Gaveta Um abraço Gaveta E toda a galera E meu parceiro querido E daqui a pouco Vocês vão poder conferir Tá rolando já há muitos anos Diz que eu lancei Em 2006 pra 2007 Mais ou menos Mas agora Vai subir nas plataformas digitais E você também vai conferir O nome da música É Não Foi em Vão Música de Gustavo Lins Humberto Tavares Alô Cauê Machela Na produção Tamo junto Vamos embora Se era só pra brincar de amor Por que é que me beijou assim Despertando vontade de amar Acendendo um desejo em mim Se era só pra ficar com ficar Me explica o brilho no olhar E pra que destilar esse mel Me levando pra perto do céu Eu fiquei apaixonado Sonhando em ter você comigo Sinto o gosto do teu beijo Lembro bem do teu sorriso Nosso amor não foi em vão Vão, não, não Me empreguei de coração Mas você não vê que nosso amor é compromisso Mas de conta que não dá nada mais a ver comigo E assim eu fico sem você Eu já não sei o que fazer O que fazer Você tem medo de perder Você tem medo de perder a liberdade Mas o amor é lindo e só traz felicidade Vem, tô precisando de você Eu já não sei o que fazer Eu fiquei apaixonado Sonhando em ter você comigo Sinto o gosto do teu beijo Lembro bem do teu sorriso Nosso amor não foi em vão Não, não Me empreguei de coração Mas você não vê que nosso amor é compromisso Mas de conta que não tem mais nada a ver comigo E assim eu fico sem você Eu já não sei o que fazer O que fazer O que fazer Tô precisando de você Tô precisando de você Tô precisando de você Eu já não sei o que fazer O que fazer O que fazer Mas você não vê que nosso amor é compromisso Mas de conta que não tem mais nada a ver comigo E assim eu fico sem você Eu já não sei o que fazer O que fazer O que fazer Você tem medo de perder a liberdade Mas o amor é lindo e só traz felicidade Vem Tô precisando de você Eu já não sei o que fazer Essa música não foi em vão Gustavo Lins E meu parceiro Humberto Tavares Que música linda, minha gente Eita, lelê Ó, deixa eu ver aqui mais o que pediram Ih, rapaz Então tá, estão pedindo de ursinho Pediram muito de ursinho, vida? Pediram de ursinho, raça negra Então tá Então eu vou mandar um de ursinho agora Bota a primeira pra sempre E aí na sequência vai vir a música do de ursinho Pra sempre a música que eu também tive o prazer de gravar Né? Essa é uma música, uma balada Que eu gravei com a Tati Kiss No DVD No CD do Cupim na mesa Essa música é uma barata Na verdade a Tati me convidou Pra gravar essa música com ela Produção do Dennis DJ E eu tenho certeza que você vai gostar Vou contar pelo menos um pedacinho aqui, né? Pra atender ao pedido da galera Pra sempre, vamos lá Eu tentei fazer de tudo pra não Parei de sair com meus amigos pra ficar com você Só com você Fui além do meu limite pra te respeitar Disse que era culpa minha e eu tentei mudar Pra não ver Outra vez você chorar Ainda bem que não foi tarde pra eu enxergar E a vida sem você não consigo viver Nem um dia E que a felicidade nos uniu pra sempre E que nenhum casal se ama como a gente Por isso eu escolhi você Quero ser só teu Amor sincero teu Amante, amigo teu Viajar, sonhar contigo Quero ser só teu Na intimidade teu Sem ter saudade teu Seja minha outra metade Alô, Dicinho! Alô, Dani, alô, Samuca Sei que vocês gostam muito Eu acho que eu te amo Uma dúvida de paz Eu acho que eu te amo Nem um dia Onze por fim Te pego Na sua casa Eu já tô rindo Se arrumando Nós dois suados Na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto Na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolete Boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidar Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolete boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidar Mas o meu coração entrou sem ser chamado Laiá, 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 laiá Rotei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração tô por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Tira seu batom Tenho dom Vamos pular A parte que eu... Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto É, valeu, valeu, valeu Só atendendo a pedidos aqui, viu gente Na gambiarra aqui Bota aquela música, eu sei Que essa música eu gravei do Papas da Língua Alô Serginho Moá, meu parceiro Um abraço grande Papas da Língua, eu sei Essa música tá no segundo CD do Cupim Se liga aí, essa música é demais Olá pessoal Ah, Luninha Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Vosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Glores pra te encontrar Não sei Não sei Por que você disse adeus Não sei Batei Batei Um beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Ei, ai, 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 ai E o segredo vai Andar, serra, não E o segredo vai Andar, serra, não Não sei o que você disse adeus, não sei Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar E o segundo pai, vai ser herói 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 Eu sei, salve o capa da língua Sérgio, Sérgio, vamos lá Obrigado Eu te amo, eu te amo Obrigado Vamos mais uma aí, DVD do cupim na mesa Eu te amo Olá, pessoal Oi, filha, o textinho é sempre esse, né? É Você não quer falar mais nada, não? Só oi, pessoal Fala, Luquinhas Dá mensagem pra galera aí Por que a Luna fala Oi, pessoal, toda hora É meio que um final de música Sempre que a música acaba, ela fala Tá bom Olá, pessoal Vê se você vai gostar Vê se você vai gostar dessa música que o papai vai cantar agora Eu te amo Tá na agulha aí? Eu quero Canta, papai Vou cantar, filha Tá Bora lá Alô, prateado, alô, carica Vamos postar essa música Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais E me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração A doçura A doçura, a feroz, o vulcão Explode de felicidade Oh, oh, oh Pro meu mundo só quero você Só quero você Só bagulhar Essa luz e intenso prazer E não deixar lugar pra saudade Nunca mais Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você No meu mundo só vejo você Só quero ser A valer meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Nunca mais Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo Essa verdade vai prevalecer Essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Meu mundo é você Meu mundo é você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu mando a você Olha a galera Isso, meu Deus Eu agito toda a galera aí Deixa eu falar pra vocês agora Sobre esse patrocinador maravilhoso da nossa live Cachaça Cabaré Que tá apoiando muitas lives Inclusive a live do André Marinho Queria agradecer a oportunidade A toda a equipe aí Por essa força Porque nós estamos vivendo um momento muito complicado No mundo inteiro Mas principalmente nós Que trabalhamos com música Que trabalhamos com shows E etc Então aglomeração Estamos sofrendo bastante Em função dessa pandemia Então, graças a vocês Foi possível fazer a transmissão dessa live Poder aí estar reunindo os recursos necessários Para que essa live Para que essa live pudesse Desculpe, papai Tá bom, filho Eu te desculpo, sim Tá bom Olha a bagunça, papai Tá bom, filha Papai te desculpa, sim Agora o papai vai fazer a propaganda aqui Da Cabaré, tá? Tá bom, papai Tá bom Você fica quietinha com a mamãe? Fica? Sim Tá bom, filha Muito obrigado, meu amor Ó Que linda Então, Cachaça Cabaré Como eu estava falando Tá dando uma força muito grande Para os artistas Para os músicos Para que as lives possam acontecer Então eu queria agradecer aqui mais uma vez A toda a equipe da Táparo, né? Que realmente tem contribuído aí de maneira grandiosa para a live Ó Cabaré Extra Prêmio Essa aqui, ó Tá vendo? Cabaré Extra Prêmio Ela é maravilhosa Se trata de uma cachaça envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu Você imagina só Uma cachaça envelhecida há 15 anos Essa aqui Você vai ter a oportunidade de degustar no conforto do seu lar Então, por favor, não deixe de, ó De conferir aqui Maiores informações Você tem o QR Code aí Da Cachaça Cabaré Que você pode entrar E automaticamente saber maiores informações Mas deixa eu falar um pouquinho agora também dessas três aqui Nós temos a cachaça essa aqui, a prata A Cachaça Cabaré Prata Ela é sensacional para você Que quer fazer uma caipirinha Se você quer uma caipirinha Tá aqui uma indicação maravilhosa Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Nós temos também a Cabaré Ouro E a Cabaré Amburana São todas produzidas pelo engenho Dom Táparo E são 42 anos de tradição Obrigado, Bruno, Breno e Giovanni E toda a família Táparo Tá certo? Tá aqui uma grande indicação para todos vocês Rapidamente, falando aqui do maravilhoso Outback Essa experiência você agora pode ter também No conforto do seu lar É só pedir pelo iFood Entra no iFood Passa o seu pedido lá do Outback Que é parceiro oficial E tenha essa experiência maravilhosa Na sua casa Eu sei do que eu estou falando Porque eu e minha família Não abrimos mão De degustar essa maravilha Que é o Outback Tá certo? Bolinho da Soudier Que maravilha Que cerejinha danada, hein? Rapaz, que cerejinha danada Não Será que eu vou comer depois? Mas só fiz uma brincadeira aqui Porque essa cereja está com vida ativa Nesse bolo maravilhoso aqui Que a Soudier prepara Você tem que conhecer Os salgadinhos também da Soudier Tem salgadinhos Tem uma série de coisas, querido Aproveita para entrar Agora mesmo Na Soudier Soudier doces.barradatijuca Arroba No Instagram Arroba Soudier doces.barradatijuca E viva essa experiência Eu sou suspeito para falar Que eu adoro Sou fã de doces Sou fã de salgadinhos Sou fã de tudo Não dá para ver, né? Vamos ver Será que quarentena não está mole, não? A gente só come A gente só come É o tempo inteiro comendo Mas isso é bom Tá certo? Um abraço também Para o meu mano Mais uma vez eu volto a falar aqui Dessa parceria Que vem de longos anos E está aqui na live também Que é a Pladiza Planos de Saúde Que está há 23 anos no mercado Cuidando da saúde dos catarinenses É isso mesmo Presentes em Tubarão Blumenau Alô Blumenau Alô Celinho Meus amigos queridos de Blumenau Um abraço grande aí Blumenau Itajaia Lomica Itajaia e Joinville E São Bento do Sul Entre em contato com a nossa equipe De especialistas E conheça todas as vantagens Acesse as redes sociais E surpreenda-se Valeu Rude Meu querido Um abraço grande a você E a toda a família aí E obrigado pela moral E pela força Também a parceria já De longos anos Tá certo? Eu vou cantar uma música agora Aliás Deixa eu aproveitar Para falar um pouquinho também Aqui da estação natural Estação natural Estação natural Pelo gelo couto Aqui Viu um vinhozinho Tem um queijinho aqui Tem uns frios Petisco aqui Maravilhoso Para a gente poder curtir Depois da live Então fica aqui também Uma indicação Você pode acessar Estação natural Pelo Instagram Arroba Estação natural Lá no Instagram Para você conhecer um pouco mais Do que eles podem te oferecer Eu tenho certeza Que você não vai Se arrepender Tá certo? Ponto fraco Tá na agulha aí? Meu mano Tiaguinho Queria cantar ponto fraco Não sei se tá aí Se não tiver Eu vou pra outra Se não tiver Eu vou pra outra Se a ponto fraco Não tiver no esquema Eu acho que tá sim Bota ponto fraco aí Homenagear meu mano Tiaguinho Aí chegou Sou louco O suficiente Pra apostar na gente Teu jeito louco Pode ser surpreendente Parou Travou Vamos ver se vai funcionar de novo Troca a música Ou mantenho ela? Vai rolar? Fala comigo ponto Ela travou Ela vai rolar? Tá Vamos pra outra então? Depois a gente tenta voltar nela? Pode ir? Então pronto Agora valeu Valendo Bom Tiaguinho Loucão tem Sou louco o suficiente Pra apostar na gente Teu jeito louco Pode ser surpreendente Eu sou um louco Mas um louco Consciente Às vezes Inconsequente Quer me maltratar? Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando A minha mente Eu tô ficando impaciente Eu tô ficando impaciente Você joga surpreendente Você joga surpreendente Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Procurando em outro alguém Eu sou um louco o suficiente Eu sou um louco o suficiente Pra apostar na gente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu emocionei, cheguei até a empurrar aqui A cabaré aqui Pigarro danado Deixa eu molhar as palavras aqui Beber um pouquinho de água aqui Isso, pronto Queria cantar a música Algo Além Que eu tive o prazer De fazer junto com o meu irmão Felipe Duarte Felipe Duarte que hoje está nos travessos Também foi meu parceiro no Bróis Grande irmão E essa música também com Rafa Brito Tá certo? Algo Além é o nome da música Vamos cantar Essa música o Belo gravou O Belo gravou e o Belo cantamos Não sei se vocês sabem como é que é Então, sem comparações Vou cantar porque eu sou o compositor Vou cantar a música do Belo Ixi Maria Aquela voz é maravilhosa Vamos aqui Vamos aqui Eu sei que foi difícil perceber Eu não sei bem porquê Eu relutei em me entregar Assim O amor mostrou-se bem maior Isso pra mim foi bem melhor Do que viver na solidão sem fim Te conhecer e transformar Me fez sorrir e o sol brilhou lá fora Me fez feliz, me completou e agora O verdadeiro amor me acolheu Cuidou de mim e agora Pergunto eu pra que quer ir embora Você se deu, se entregou e agora O que vai ser de mim se você me deixar Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ser você Ser teu bem, algo além Meu amor Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ter você Ser teu bem, algo além Meu amor Eu sei que foi difícil perceber Eu não sei bem porquê Eu relutei em me entregar Assim O amor mostrou-se bem maior Isso pra mim foi bem melhor Do que viver na solidão sem fim Te conhecer e transformou na hora Me fez sorrir e o sol brilhou lá fora Me fez feliz e completou na hora Me fez sentir o verdadeiro amor Me acolheu Cuidou de mim e agora Pergunto eu pra que quer ir embora Você se deu, se entregou e agora O que vai ser de mim se você me deixar Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ter você Ser teu bem, algo além Meu amor Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ter você Ser teu bem, algo além Meu amor Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ter você Ser teu bem, algo além Meu amor Eu não vou mais acreditar em ninguém Aquele amor bonito que restou Eu só queria ter você Ser teu bem Algo além Meu amor Obrigado Última música que eu lancei, Colabora, hein? Produção do Prateado, música do Tiaguinho e do Rodriguinho Você vai conferir agora Colabora Em todas as plataformas digitais Tá certo? Só entrar, conferir Já começa a acessar e vamos tirar essa onda juntos Colabora pra cima E hoje vai ser de cinema Então vai Põe essa galera pra sambar Eu não quero nem saber Hoje o bicho vai pegar Vai pegar Então vai Põe essa galera pra sambar Eu não quero nem saber Hoje o bicho vai pegar Você fica com esse papo de que você não me quer Mas eu tô ligado que não é bem assim Pra te ganhar eu faço tudo que você quiser Então me ajuda e dá moral pra mim Você fica com esse papo de que não tem nada a ver Da boca pra fora você tem como Sou pra casa, sou de família, só pra dar pra ver Sou toda a dama Mas se não me quiser Mas se não me quiser mesmo assim Não garanto que eu vou resistir Sei que posso te fazer feliz Para só um pouquinho pra não vir Colabora e pega esse carinho que eu tenho pra te dar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Hoje o que te pôs no meu caminho Não posso deixar pra lá Não, não, não Então para de fazer chavinho Deixa logo te mostrar Que você pode até mentir pra mim Mas eu não vou deixar você escapar Oh, baby Colabora e pega esse carinho que eu tenho pra te dar Vem, vem, vem Hoje o que te pôs no meu caminho Não posso deixar pra lá Não, não, não Então para de fazer chavinho Deixa logo te mostrar Que você pode até mentir pra mim Mas eu não vou deixar você escapar Você fica com esse papo de que você não me quer Mas eu tô ligado que não é bem assim Pra te ganhar eu faço tudo o que você quiser Então me ajuda e dá moral pra mim Você fica com esse papo de que não tem nada a ver Da boca pra fora eu sei bem como Sou pra casa, sou de família Só pra dar pra ver Sou toda dama que é Mas se não me quiser mesmo assim Não garanto que eu vou desistir Sei que posso te fazer feliz Para só um pouquinho pra me ouvir Colabora e pega esse carinho que eu tenho pra te dar Vem, vem, vem Hoje o que te pôs no meu caminho Não posso deixar pra lá Não, não, não Então para de fazer chavinho Deixa logo te mostrar Que você pode até mentir pra mim Põe essa galera pra sambar E eu não quero nem saber Hoje o bicho vai pegar Vai pegar Então vai Põe essa galera pra sambar E eu não quero nem saber Hoje o bicho vai pegar Você fica com esse papo de que você não me quer Mas eu tô ligado que não é bem assim Colabora! Obrigado, prateado Pela produção, por esse presente Que é uma maravilha Sempre as coisas As músicas As produções que você se envolve São sempre muito incríveis E muito obrigado aí Por esse presente Por essa oportunidade Tá certo? Tô aqui, né? Tô olhando pra essa câmera Que tô ali Obrigado por esse presente, tá? No mesmo disso que eu cantei Talismã da Sorte Tem a música chamada Tudo Preparado Essa música Tudo Preparado Eu tive o prazer de fazer E eu botei como abertura Que ela tem muito clima de Começo de show Mão da música Tudo Preparado E também é tema Do CD Que tá nas plataformas digitais Vamos cantar? Vamos cantar Vamos nessa Chegou o momento E já é hora De brindar Hoje tomate Não tem hora Pra acabar Tá todo mundo Preparado É só laser Quem vive a vida Com emoção Vai me entender Eu nunca meto Ou levo a gata Pra beber Na pista rola Um pancadão Que faz tremer O nosso bonde misturado É sensação Geral perdendo Em clima de azaração A gata quando me beija Fico novo demais Curto cada momento Tanto me peço mais A gata quando provoca Papo de enlouquecer Deixe o clima no alto Eu me entrego sem entender Chega aí, pode chegar Chega aí, geral Tá tudo preparado Em alto astral Se liga, pode se envolver E curte o som pra valer Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, geral Tá tudo preparado Em alto astral Se liga, pode se envolver E curte o som pra valer E curte o som pra valer Chega o momento E já é hora de brindar Hoje promete Não tem hora Pra acabar Tá todo mundo preparado É só lazer Quem vive a vida Com emoção Vai me entender Eu curto a night Eu levo a gata Pra beber Na pista rola Um pancadão Que faz beber O convite Tudo misturado É sensação Geral Tão fervendo em clima De azar A gata Com a brinde Já Fico doido demais Eu curto cada momento Tanto que peço mais A gata Com a provoca Papo de enlouquecer Deixe o clima no alto Que eu nem trago Sem entender Chega aí Pode chegar Chega aí Geral Tá tudo preparado Em alto astral Se liga Pode se envolver E curte o som pra valer Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Tá tudo preparado Em alto astral Se liga Pode se envolver E curte o som pra valer Chega aí Chega aí Tá tudo preparado Em alto astral Se liga Pode se envolver E curte o som pra valer Chega aí Geral Tá tudo preparado Em alto astral Se liga Pode se envolver E curte o som pra valer Olha a mistura Do funk Pulsão É moleque É moleque Prepara fogo alto Que tá no mesmo clima Tá no mesmo disco Inclusive E fogo alto Foi música de trabalho Tocou em várias cidades Do Brasil E a galera também pediu muito Alô Celinho de Blumenau Ele frisou Toca fogo alto Toca fogo alto Então tá bom Vamos tocar fogo alto Se liga na música Que é uma mistura também Muito bacana Vai Aí ó Começa no clima do funk E vai pro samba Você é Brasil Começa Sei que você me olha encantada De lado Viu que é fogo alto Viu que é fogo alto Amor Sei que entre nós dois Tudo faz meu sentido Nada é proibido Nada é proibido Amor Sei que você me olha Encantada de lado Viu que é fogo alto Viu que é fogo alto Amor Sei que entre nós dois Tudo faz meu sentido Nada é proibido Nada é proibido Nada é proibido Nada é proibido Amor É final de semana Vai ser de cinema Vai ser de cinema Vem lá de novinha Pra todos os lados Muito armado Em torno da mesa Não tem quem não veja Não tem quem não veja É Fica tranquila Que é com 10 mil É 0800 Tudo no meu nome O pavô consome O pavô consome Falo na humildade Não fica sem jeito É que com os amigos Eu gasto sem medo Esse é o meu jeito Esse é o meu jeito É Eu quero que o tempo Demora passar E a gente se envolva Por todos os lados Os copos suados Os copos suados Eu sou atrevida Entrando esse filme Eu só quero que a noite Já tá dividida Essa é a nossa cena Sei que você me olha Encantada de lado E o que é fogo alto E o que é fogo alto Amor Sei que entre nós dois Tudo faz mais sentido Nada é proibido Nada é proibido Amor Sei que você me olha Encantada de lado E o que é fogo alto E o que é fogo alto Amor Sei que entre nós dois Tudo faz mais sentido Nada é proibido Nada é proibido Amor É final de semana Não tem quem não veja, não tem quem não veja É, fica tranquila que a conta é, é zero por cento, tudo no meu nome Por favor, consome, por favor, consome Falo na unidade, não fica sem jeito, é que com os amigos eu gasto sem medo Esse é o meu jeito, esse é o meu jeito, é Eu quero que o tempo demore a passar e a gente se envolva por todos os lados Os corpus tirados, os corpus suaves Se a sua alegria entra no seu filho, eu só quero que a noite acabe de dia Essa é a nossa cidade Se o que você não gosta é verdade, é o que é fogo alto, é o que é fogo alto Sei que entre nós dois tudo faz mais sentido, nada é proibido, nada é proibido, amor Sei que você me olha encantada de lá, e o que é fogo alto, e o que é fogo alto, amor Sei que entre nós dois tudo faz mais sentido, nada é proibido, nada é proibido, amor Sei que você me olha encantada de lá, e o que é fogo alto, e o que é fogo alto, amor Sei que você me olha encantada de lá, e o que é fogo alto, e o que é fogo alto, amor Sei Fogo alto Fogo alto Chegaram Meus amores chegaram Chegaram seus lindos Estava segurando as ferinhas lá no quarto, né A live com o criançado, a Luca Está dançando sem música, filho Metendo esse passinho, o funk já foi, o papai já cantou Ai meu Deus do céu, que bom, viu Esse carinho de vocês, queria agradecer a todo mundo Nós voltamos, papai Oi filha, o que foi? Nós voltamos Ah, vocês voltaram Nós voltamos Que bom que vocês voltaram Que bom que vocês voltaram, que eu estava com saudade Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguma música que a galera pediu bastante E eu não vou conseguir cantar todas agora, né Não vou conseguir cantar todas agora, nessa live Mas vou separar muitas outras que vocês pediram Pra cantarmos numa outra oportunidade Papai agora está falando aqui, filhão Ó Eu vou cantar então Dos pedidos que a galera fez Eu vou cantar Eu vou cantar Choro Lembrar Essa música é muito bonita Eu gravei no CD do Cupim na Mesa Composição do meu mano Tiaguinho e Rodriguinho Essa música é pancada Choro Lembrar Que um dia eu fui capaz De te fazer sofrer Te enganei em troca de prazer Te enganei em troca de prazer Choro ao lembrar Que te passei pra trás Mas não fiz Não fiz por merecer Todo o amor que a gente viu nascer Choro ao saber Que já tem outro alguém com você Vivendo o que era pra eu viver Olhando tudo o que eu manter Olhando tudo o que eu manter Choro ao saber Que nunca mais vou ter de você O que você me fez prometer Prometer Agora só o que resta é chorar Você fez seu papel em me deixar Faria a mesma coisa em seu lugar Eu mereço sofrer Agora só o que resta é esquecer Pois sempre que eu lembro de você Me dá uma vontade de chorar Eu mereço sofrer Choro ao lembrar Que um dia eu fui capaz De te fazer sofrer Te enganei em troca de prazer Choro ao lembrar Que te passei pra trás Não fiz por merecer Todo o amor que a gente viu nascer Choro ao lembrar Que já tem outro alguém com você Vivendo o que era pra eu viver Olhando tudo o que eu manter Choro ao saber Que nunca mais vou ter de você O que você me fez prometer Prometer Agora só o que resta é chorar Você fez seu papel em me deixar Faria a mesma coisa Eu mereço sofrer Eu mereço sofrer Agora só o que resta é chorar Você fez seu papel em me deixar Você fez seu papel em me deixar Faria a mesma coisa em seu lugar Eu mereço sofrer Eu mereço sofrer Agora só o que resta é esquecer Pois sempre que eu lembro de você Me dá uma vontade de chorar Eu mereço sofrer Eu mereço sofrer Eu mereço sofrer Descrançada Essa loucura E hoje eu não choro mais ao lembrar Né vida Graças a Deus Papai do céu abençoando Cada vez mais Fala aí Tô quase aqui ligando pra minha mãe Que quem sabe a minha mãe Mora aqui embaixo Minha irmã deve estar assistindo lá Minha mãe Solange Meu pai Marcelino Minha irmã André Pra tentar pegar a Luna aqui Porque gente Chega essa hora Quem tem filho em casa Criança sabe como é que é né A Luna é um pouco agitada Mas tô segurando eles aí Pra você poder cantar tá Tá bom velho Estamos indo pra quase 3 horas de live É isso? Nós começamos perto das 9 né Um pouquinho atrasado Ela é bastante atrasada 2 horas e 55 minutos precisamente Eu queria dizer muito obrigado a todos vocês Pela companhia Pelo carinho Rapaz Vocês não tem noção De como fazer uma live assim em casa E é complicado né Sem você ter A oportunidade de uma equipe Cuidando de cenário Cuidando de não sei o que lá Cuidando do repertório Cuidando de... Vai difícil E uma coisa também Eu tô sem banda aqui né Sem a minha banda Em função né Da história que nós estamos vivendo Eu fiz ouvir fazer em casa Com a minha família Então tô fazendo uma live aqui Sem banda No improviso Cantando as canções que vocês pediram Músicas que marcaram a minha vida Fui dando um jeito aqui Eu queria agradecer ao Miro Alô Miro Bass Viro meu querido irmão Diretor musical há tantos anos Tá lá em São Paulo Fomos ali juntos ali Tentando organizar as coisas E... Pra poder cantar pra vocês Acho que mais do que... É... A coisa mais importante que tem Pra um cantor é Ter a oportunidade De poder mostrar as suas canções E dividir isso com o público Com os fãs Com as pessoas que de certa forma Sempre fortalecem a carreira né Nós estamos a cada dia melhorando Cuidando de coisas E essa pandemia veio pra mostrar Muitas coisas que nós precisamos fazer Nós precisamos melhorar É... É o momento de reconstruirmos Na nossa cabeça É... Um novo sentimento Eu acho que mais do que isso Nós precisamos sempre uns dos outros E muitas vezes as pessoas No seu dia a dia Acham que não tem essa necessidade Foi necessário ver O mundo tá... Tá muito doente né O mundo tá muito doente E foi necessário ver uma pandemia Como essa Pra que as pessoas se conscientizassem cara De mais amor ao próximo De mais carinho De mais respeito É... E tem uma outra coisa Ninguém consegue nada sozinho Pode ser um pouquinho Mas estenda a sua mão Sempre a quem precisa Porque afinal de contas Eu costumo falar Que o mundo ele é próspero O universo é próspero E quando você divide Você não perde Você só soma Você só ganha Certo vida? Esse tem que ser o raciocínio das pessoas Então... Não vamos sair da pandemia Piores Podemos com a questão financeira Todo mundo sem trabalho É uma dificuldade Isso a gente reconstrói Mas aqui ó... Na sua cabeça No seu sentimento Isso não pode mais acontecer Você precisa ser melhor Você precisa sair melhor disso Se você tava errando até a pandemia Teve tempo E está tendo tempo suficiente Pra refletir Sobre as coisas Que você deve fazer Eu tive erros Eu também vacilei Eu fiz uma coisa E eu estou me tornando A cada dia Uma pessoa melhor Graças a Deus Eu tô com a minha família aqui Eu tô com a minha família Reestabelecida Exatamente Exatamente É querer mudar Em todos os sentidos Todas as mudanças São muito bem vindas Quando pra melhor Então a minha experiência de vida Demonstra isso Traz isso Me tornei um cara Infinitamente melhor Do que eu era E graças a Deus Sempre digo obrigado a Deus E as orações A todo mundo que sempre Torceu pela gente Torceu pela nossa família Continuou torcendo Obrigado De coração Nós estamos chegando aqui No momento final da live Eu queria falar mais uma vez Só mostra aqui primeiro Que a gente está mostrando Muita decoração A casa As crianças As crianças Massinha É aquela coisa A parede riscada É Não Mas a parede Vamos dar um toque aqui Para mostrar gente O papel de parede aqui da RR Isso RR A parede ajudou Porque a parede estava pior Mais desenhada Então ali a decoração faz parte De uma casa com criança É isso aí mesmo Então Muito obrigado a você Que acompanha a gente aqui Ainda vou cantar Mas já estou aproveitando Para dizer Muito obrigado A essa parceria Afinal de contas O artista Ele não é ninguém Sem a presença de vocês Obrigado Alberg Na pessoa do Silvio E toda a equipe aí Silvio que é um grande músico Já até produziu música minha Faltou cantar a nossa música né Silvio Que você produziu Cara Minha paixão Eu acho que eu nem botei aí Mas está lá na plataforma digital Também a produção do Silvio Que é um grande irmão Queridíssimo Um grande músico Um talento assim absurdo E está aqui Fortalecendo também Nessa live Junto com toda a equipe aqui Reduzida Mas É necessário Para que a gente Possa tocar Essa live aqui Tá bom Queria agradecer mais uma vez A Cabaré Cabaré que é uma parceira E tem sido parceira De muitos artistas E foi parceira humildemente Aqui do André Marinho Nessa live Então queria dizer para vocês Que essa cachaça Que está aqui Daqui a pouco eu vou degustar Ao final da live Vou dar um tapa nela É a cachaça Cabaré Extra Premium Ela é envelhecida Por 15 anos Em Barril Barril de Carvalho Europeu Barril de Carvalho Europeu 15 anos envelhecida Olha só Que maravilha Então Você precisa ter oportunidade De degustar Aqui tem um QR Code na tela Dá uma olhada lá Entra Acompanhe Faça o seu pedido Enfim Consuma aí no mercado Onde você entrar Encontrou a Cabaré Por favor Adquira Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Nós temos aqui também Para fazer caipirinha A Cabaré prata Essa é maravilhosa Para caipirinha Então se você Quer ter uma experiência Bacana Outro tipo de bebida Aproveite para fazer A sua caipirinha Aproveite aqui Com a Cabaré Tá certo Tem a Cabaré ouro E também a Cabaré Andurana São todas produzidas Pegendo um táparo Com mais de quase São 42 anos De tradição Muito obrigado Ao Bruno, Breno, Giovanni E toda a família táparo Por essa moral aqui Para esse humilde cantor Aqui André Marinho E também Para todos os cantores Que estão fazendo Suas lives E conseguem aí O apoio de vocês É filho O papai está falando Um pouquinho De uma coisa De bebida de adulto Você vai beber O iogurte lá E o papai e a mamãe Vão dar um tapa Nessas maravilhas aqui Certo, vida? Agradecer também Ao Outback Pela parceria Obrigado Outback Pela moral Uma experiência Que nós temos Lá na loja Quando vamos ao Outback Antes da pandemia Estava lá direto E depois da pandemia Ou na pandemia Melhor dizendo Você pode ter Essa experiência Também na sua casa Acesse ao iFood Que é o parceiro oficial Do Outback E faça O seu pedido Eu tenho certeza Que você não vai Se arrepender Leve essa experiência Para a sua família Obrigado A Sodier Doces Sodier Doces Esse bolo maravilhoso Eu fico olhando Para essa cereja Aqui Para essa cereja É danada Eu vou comer uma cereja De outra Eu vou botar Numa bebida Que tem ali Só para soltar A musculatura E vai ser De cinema Obrigado Sodier Por esse bolo maravilhoso Tem salgadinho também Não tem vida Tem salgadinho Já comeu também Salgadinho Não comi que eu estou cantando Mas tem salgadinho As crianças adoram A bolinha de queijo E esse bolo Está uma delícia Isso Exatamente E também Nós temos ali Aquela cesta Falando um pouquinho Da cesta ali Vida Só mostra ali Para a galera Vou mostrar você Com essa missão Aí As crianças já comeram Um chocolate Que vieram aqui Vem um chocolate aí Já comeu Tipo uma sobremesinha Também Que legal Estação Natural Estação Natural É o site No Instagram Arroba Estação Natural Você vai ter essa experiência Com os petiscos Maravilhosos Ainda tem aqui Um vinhozinho Cabernet Sauvignon Não é fraco não Oh Glória Que maravilha Vamos que vamos Amém Tem o mendoinzinho Tem castanha Tem uma série de coisas Isso aqui é um petisco Que você pode ser Com a sua família Em casa Pode estar degustando Vendo um filme Acompanhando uma live Então fica aqui A nossa indicação Da Estação Natural Tá certo? Vou falar só Do último parceiro Aqui Dessa live Queridíssimo Rudy Alô Rudy Meu mano Da Pladiza Planos de Saúde Que tem 23 anos De mercado Cuidando da saúde Dos catarinenses Presentes em Tubarão, Blumenau Itajaí, Joinville E São Bento do Sul Então entre em contato Com a equipe De especialistas E conheça Essa Todas as vantagens Que eles oferecem Tá bom? Acesse nas redes sociais E surpreenda-se Obrigado Rudy Pladiza Planos de Saúde Um beijão Em toda a família Toda a galera De Tubarão E tá marcado Nosso encontro Depois da pandemia Vamos pra cima Com tudo Certo vida? Tem algum recado Você quer mandar? Quero mandar aqui Pro Anjinho Meu amigo Rapaz O Anjinho É um Rapaz O Anjinho Foi um anjo da guarda Durante muitos anos Ainda continua Toda vez que a gente Se encontra E nós fazemos Uns trabalhos Agora estamos parados Com a pandemia Na hora que a pôr Nós estamos de volta Fazendo shows Fazendo uma série de coisas O Anjinho É um amigo querido Além de Sempre trabalhar Levantando a bandeira Do André Marinho Durante muito tempo Do cupim na mesa Obrigado Anjinho Muito bom ter você aqui Queria mandar um abraço Pro Sandrinho Mussum Alô Sandrinho Filho do nosso Saudoso Mussum Sandrinho Meu amigo querido Rapaz Bom de bola Sandrinho Muito obrigado Sem a sua força Essa live também Não seria possível Queria te agradecer A toda a galera Da Vila do Gordo A galera do Jacarepaguá Futebol Clube Meus amigos Do Jacarepaguá Futebol Clube Eu fui jogador E dos bons Em vida É Fui jogador E dos bons Que coisa boa Essa pandemia Porque não tem Futebolzinho Que isso Que absurdo Que isso Meninos gostam De futebol Cada dia é um futebol Meninos gostam De futebol Obrigado a minha galera Do Jacarepaguá Futebol Clube Pela moral Pelo prestígio Todo mundo Aí prestigiado Valeu A galera da rua Xingu Da freguesia Jacarepaguá Valeu Taís Acunha E toda a galera Lá de Franca Um abraço Mais uma vez O Bruninho Aqui Filho do Zico Estênio Madeira Belo A todos meus amigos A rapaziada Que tá aqui Nos grupos Que eu tenho Tenho vários grupos Aqui Queria mandar um beijão Pra todos Galera do Power Couple Que também Tá assistindo Galera do Power Couple Também Tá ligadinho aqui Fabrício Meu amigo De infância Também Luizinho Galera da festa Nacional da música Um abraço Oscar Tintel Gian e Matheus Meus irmãos queridos Do Brós O Felipe Também Do Stravios Que fez muito tempo Parte da nossa história Alan Dias Gabriela Santos Cris Maluca Len Perar Len Peraro Len Peraro Porque esses nomes Do YouTube Não é o nome da pessoa É Lenha Lenha Leonel Alves Maria Soares Andresa Cross Uma galera Que acompanha a gente E agradecer Mais uma vez Meus pais Com certeza Aqui essa casa O projeto da casa Foi todo meu pai Que fez Meu pai que fez O tio Marcelino A minha família sempre ajuda muito Minha mãe também Minha avó Que está morando aqui também Que todo mundo A gente mora Tudo aqui em família Minha irmã Andréia Renan Meu irmão Que não mora aqui Mas está vendo Alessandro Paulinha Davi Nosso sobrinho Que é O teu irmão Teus pais Meus sobrinhos Enfim A toda a família Nosso muito obrigado Acho que foi Silvia Minha mãe Seu joel Dona Silvia Um beijão no coração De vocês também Valeu por esse Sempre pelos teus Ensinamentos Pais maravilhosos Que eu tenho Agradeço muito a Deus Por isso Vamos cantar a saideira Então vida Vamos cantar a saideira Meu look Foi da loja Pimenta Chica Fala aí do seu look Está bonita Para ficar em casa Boas coisas confortáveis Bonita não Você está linda Que bonita é uma outra coisa A gente se arruma Nessa quarentena A gente tem motivo Para se arrumar Para ficar em casa Então já é um motivo Para a gente se arrumar Botar roupa bonita E essa cachaça Está esperando a gente Vamos acabar a live Vou deixar As crianças lá Vamos dormir Vamos dormir Vai deixar com os avôs Com vovô Com vovô E hoje tem E essa cachaça Aí Obrigado Essa cabaré Maravilhosa Ó A saideira Eu vou cantar Essa música aqui Que eu tive o prazer De gravar Mas eu não lancei Mas vocês conhecem Eu vou cantar Uma música Da Ana Carolina Eu vou cantar Essa música Da Ana Carolina Deixa eu dar uma coladinha Aqui Porque eu gravei Essa música Há muito tempo E não lancei Mas eu adoro Mas eu adoro Essa música E eu tenho certeza Que vocês conhecem Então a saideira Vai ser com ela Deixa eu botar aqui Viu vida Para não dar ruim Está procurando No Google Elevador Não Opa Vamos nessa Já basta aquele erro No começo da live Mastiguei a música Improvisado A gente quis fazer Uma live assim Como a gente é Só que o André É bem enrolado Vocês acho que assistiram Lá no reality show A gente brigava muito Deixa eu falar A gente brigava muito A gente falou assim Gente, mas por que a gente briga? A gente é assim A gente perde o voo A gente se atrasa A gente é enrolado na vida E a gente quis fazer Uma live desse jeito Sem nada ensaiado E é assim que a gente é E como a live é em casa Não tem nada daquela coisa Preparada Ensaiada Está em casa E é para divertir vocês Eu acho que isso é de Cozinho Desculpa as crianças Falei albergue Sem albergue Também não ia dar certo Que paciência Obrigado E o galera Equipe toda aí Vou cantar lendo Porque essa música Eu não sei Bota aí Elevador Acho que elevador Elevador A saideira vai ser Acho que ela é estral É para cima Se eu errar a letra Eu errei Mas eu vou tentar acertar Vai dar certo Para cima Obrigado gente Por esse carinho Saideira Vamos lá Pra que te espero De braço e saber Se você caminha Pra nunca chegar Então vou no fundo Ameaça ir embora Você diz que prefere Quem sabe ficar Eu queria Tanto mudar sua vida Mas você não sabe Se vai ou se fica Eu tenho coragem Já tô de saída Você diz que é pouco E pouco Pra mim não é bobagem E subo o penhal Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevador E subo o penhal Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevador Então me lanço Pra tiro Em frente ao seu carro E aí você decide Se é guerra ou perdão Se na vida eu apanho Outras vezes eu bato Mas trago a minha blusa Aperta Uma rosa Em botão Yeah Yeah E subo o penhal Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevador Yeah E subo o penhal Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevador Yeah O tempo do passado Está em outro tempo Lembrando de emoções Do instante Que não para Viver amor Obrigado 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 Valeu por esse carinho Maravilhoso Que Deus abençoe A todos vocês Essa é a minha família Marinho Obrigado 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 Gente Aqui na nossa casa Com a força de vocês Obrigado pelo carinho Até a próxima Se não é assim o permitido Obrigado 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 Tchau 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 Subo o penhal Pra gritar Que é amor Eu vou de escada Pra elevador E subo o penhal Pra gritar Que é amor E subo o penhal E subo o penhal Tchau E subo o penhal Obrigado.